E eu morro de medo que eles se percam na floresta e atravessem o tal portal. Eu ouvi falar em portal. Eu azedo só de ouvir essa palavra. Alguém atravessou o portal. É, nós ainda não sabemos, mas talvez o Jay e a Gigi possam estar precisando de nossa ajuda. Nós aqui, de Ever After High, somos quem conhecemos melhor essa floresta. Vamos nos dividir em quatro grupos. Cada grupo vai levar consigo um sinalizador sonoro. Quem encontrá-los primeiro, dispara o sinalizador. Espero que não seja tarde demais. Eu vou ter que sentar aqui nessa pedra para descansar um pouquinho. Eu estava precisando mesmo descansar. Ai, o que é isso? É que eu achei uma delícia a cosquinha nas minhas costas. Esse é o Boggs. Essa floresta é cheia de seres encantados mesmo. Boggs, a propósito, você vê um menino de cabelo comprido e uma menina com cara de gênio passando por aqui em direção ao País das Maravilhas? Tá vendo aquela árvore ali? Eu vou subir até lá em cima e ver a floresta toda do alto. Eu vou começar escalando por aqui. Quem é essa louca? Ai, que susto! É a Xoxa. É a aprendiz de bruxa que toma conta da casa de doces da minha mãe. Ai, que menino é louca! Puxou meu cabelo! O que foi que eu fiz pra você, menina? Ai, me desculpa! É que eu estava procurando o Jay e a Gigi. Xoxa, por acaso você viu um rapaz de cabelo longo e uma menina com uma cara de gênio passando por aqui? Não! Eu não vi nada e nem ninguém! Eu estava fazendo yoga pendurada na árvore e vocês me atrapalharam. Eu vou voltar para minha árvore. Não me incomodem mais! O guardião da floresta. Guardião! Guardião! Que bom que eu encontrei você! Diga, querido Hunter, o que posso te ajudar? Você por um acaso viu passando por aqui um rapaz de cabelos compridos e uma menina gênio? Deixa eu me ver. Um rapaz de cabelos compridos, uma menina gênio... Ah! Eu não vi! E você sabe que tudo que passa nessa floresta, eu vejo, né? Eu sou o guardião nessa floresta há mais de anos! Obrigado mesmo assim, guardião! Você foi de grande utilidade para a gente! Tchau! E cuidado, hein, menino! Vá pela sombra! Ai, ai, ai! Não ouvi nenhum sinal sonoro até agora! E essa galera não volta logo com notícias! Estou ficando realmente preocupado! Não tenho nem coragem de contar para a Frank! Ela adora a Gigi! Ela não ia suportar uma notícia ruim! Meninas, meninas! Até que enfim alguém apareceu! Me contem logo! Elas estão no País das Maravilhas, não é? Infelizmente não, Jackson! Procuramos por toda aquela área! E nenhum sinal deles! Jackson! Onde estão os outros? Ninguém apareceu ainda! Quem não foi à busca, ainda está dormindo no interior do castelo! Nossa! E é pra lá que eu vou também! Tenho que tomar um chá para minha voz! E jogar umas almofadas! Fofadas! Fofinhas! Nossa! Essa caminhada me deixou arrasada! E não encontrar os dois! Me deixou arrasada em dobro! Ok, Cat! Vai descansar! Se encontrar alguém lá dentro, Dê a notícia com cuidado, ok? Pode deixar, Jackson! Odeio essa fama! Que gato preto dá azar! Credo! E aí, meninas! Qual a novidade? Ai, Jackson! A novidade é que não encontramos ninguém na casa de doces! É! Encontramos apenas uma doida chamada Xoxa! Nossa, meu coração está disparado até agora! Nunca ouvi alguém gritando tanto e com tanto cabelo! E ela nunca deve ter visto alguém com tantos braços como você! Brincadeira! Tô só zoando! Mas, e aí? Quem é essa tal de Xoxa? Ai, depois eu explico essa história pra você, Jackson! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu falei! Eu falei que eu estava sendo perseguido! Que que é isso, Carlos? Que que foi que aconteceu? Ai, nós fomos perseguidos por muitas feras na floresta! Ai, Carlos exagerado! Não é nada disso, Jackson! Era apenas animaizinhos inofensivos! Tá, deixa isso pra lá, mas... E o Jay? E a Gigi? Nada, Jackson! Eu não encontrei o meu amigo! Pelo visto, todos já retornaram! E aí, galera! Alguém encontrou os dois? Pela cara deles, acho que ninguém os encontrou! Olá, pessoal! Eu demorei, mas eu cheguei! Demorou mesmo! Você deve comprar um modelo novo de vassoura! Essa daí tá voando muito devagar! Só pra sua informação, a minha vassoura é 2.0 Turbo! Quem me atrasou a viagem, na verdade, foi a Torule! Ela ficou insistindo para minha amiga vir também! Mas... E cadê elas? Não vieram? Ficaram lá em Auradon! Não, não! Elas já devem estar chegando! Eu já vivi tantas coisas esses dias, que eu até me esqueci! Quem que era mesmo a sua amiga? Minha amiga? Era a Malévola! Quem mais seria? A Malévola? Ai, meu Deus! Nossa! Meal! Essa viagem foi muito mais emocionante! Nada como estar na companhia de uma vilã de verdade! Adoro! Meal! Nossa! Pelo visto, já está rolando uma festinha por aqui! E ninguém me convidou! Hashtag chateada! Não! Digo, sim! Quer dizer, a festa já aconteceu! Mas agora, estamos muito preocupados! A Gigi e o Jay se perderam na floresta há um bom tempo! Nós já procuramos muito por eles! Mas acho que eles atravessaram o portal! 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 Que portal? Me explica essa história direito! Que eu já estou ficando nervosa! E você não vai querer me ver nervosa! Não é mesmo? Com licença, eu posso explicar! É o portal que nos liga ao mundo real! Diz a lenda que quem atravessa esse portal nunca mais volta, pois perde todos os poderes e também perde a memória! Por isso não conseguem retornar! Credo! Perder tudo o meu poder, jamais! E digam uma coisa! Vocês conhecem alguém que atravessou o portal e que nunca mais voltou? É! Diz a lenda que dois irmãos atravessaram esse portal e nunca mais voltou! Ah! Coitado dos pais dos garotos! Mas eu não quero que meu amigo Jafar tenha um filho perdido na história! E eu vou usar o meu poder para saber onde eles estão! Poder verde, verdinho e verdão! Me mostrem que lugar na floresta eles estão! Gente! Que lugar mais lindo! É! E quem são vocês? Ah, são os elfos! Eles são nossos amigos! E eles adoram brincar! Então, esses são nossos amigos! Vamos nos divertir, galera! Podem ficar tranquilos! Eles estão bem! E em segurança! Eles avistaram uma forte luz que vinha da casa de pequenos seres que vivem na floresta! E foram até lá! E agora estão se divertindo com esses serizinhos coloridos! Irretantemente felizes! Chamados elfos! Turma, pode deixar comigo! Eu vou até lá, a casa dos elfos, trazer os dois em segurança para o castelo! Isso! Vai mesmo! Anda! Vai logo! Vai logo! Agora, dá pra vocês pararem com essa comemoração chata! Nossa, que uó, viu? Alguém pode me levar até a minha filhinha mau! Eu estou morrendo de saudades dela! Tchau! 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 Tchau!